o cabrito anglobiano número 02 45 p.o. não está registrado o cabrito bem desenvolvido aí cabrito está com oito meses fazendo nove meses ainda jovem bom de testículo comprido boa linha de doce não cabrito parado olha como ele fica parado nas patas aí com bons apromos muito equilibrado o cabrito cabritão viu que é um cabrito bom para fazer plantel está aí o cabrito é bom e aí e aí é o o hei oi está e aí